O que? Oh, só te falar que bugou bem na hora que eu tava tentando passar Eu consegui, tipo, meio que eu consegui passar Aí bugou a minha net, aí eu voltei pra trás, mano Eu fiquei muito puto, mano Aí eu quitei, por isso que eu quitei Não era pra mim ter quitado, eu quitei por causa que eu fiquei puto, mano Entendeu? Não fui eu Eu passei ele depois pro meu primo, ele que disse que eu sou Eu não lembrava seu nome Sacou parada Não consigo passar, cara Ah, mano Pera aí, deixa eu configurar o bagulho aqui Vou ver se chegou leve na Twitter, meu pai Oh, se eu tiver dinheiro, sempre que eu compro aquele pacote do Batman Eu acho que eu não vou Eu acho que eu vou comprar aquela do... Da... de sombra lá Ok Bora Não quer colocar outro, não? Oh, Jane Eu também Eu também sei Eu só sei que você tem que calar a parte lá Não, não tem umas... Ué, deve ser... Deve ter algum segredinho, véi Die pergunta Toa Deve ter algum problema É Deve ter alguma coisa? Deve ter algum problema eu já tenho a mão aqui, bebe de bebê não, vai, 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 o que? ah eu não vou conseguir ficar daquela lá tão cedo ui, vou atrever ai, não, 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 não agora aqui é difícil, aqui é difícil, aqui é difícil falei que era difícil? não foi difícil não fui... não fui um cedo oh, me mata ai oh Vita, apaga a luz ai Cadê? Cadê? Quer ver eu passar? Aqui é... Aqui é difícil Peraí que era difícil? Não! Ah, vai ter que desgarrê-lo aí Errei Errei de novo Que Ah 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 Não tem ainda doce à parte do�so que é o meu grupo Bersou 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 Vamos Bersou Bersou Coitais Bersou 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 Isso O o計 É O que, Nossa, eu curtei da minha própria live, mano. Qual é o tipo de rica, cara? Ah, isso aqui é uma beleza de passar. Opa. Deve fazer aquele bagulhozinho, mas me deu o shark. Baby shark. Ah, isso aqui é molezinho. Claro que é. Ó, quer ver como que é molezinho? Você liga com o zumbi. Oh, na ideia, amor. Não matei o cara, meu parceiro. Isso aqui não. Oh, tem alguma fase que tem zumbi? Uma pergunta. Então, por que tem barulho de zumbi nessa procurinha? Ah, morri, velho. A trap ativa muito rápido, velho. Eu não sei. Eu não sei. Aquela partida tem um monte de trap. Eu não sei. 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 A partir. Mas eu não devido passar, velho. Eu cheguei na parte que a treva ativa é muito rápido, mano. Olá, bom dar, mano Não adianta eu voltar Olá, macatré Eu chego em uma parte da velocidade Acaba Aí, consegui passar Ah, morri Fui eu, né? Todo mundo que é como Porra, porra Ah, essa parte aqui é muito chata, cara Calma aí, se respawnasse logo essa bolinha aqui Passei o primeiro Calma Calma aí Quase Eu joguei a bolinha aqui Calma, calma Atirei, cara Eu joguei Eu joguei Ah, esse aqui é... Eu joguei uma massa Muito easy Esse aqui é difícil Perfeito Ih, eu fui sim Eu morri Tomei Que eu encerrei No edifício do gelo, velho Eu nunca consegui passar Eu não sei Tem uma treta ali Eu esqueci, velho Isso aqui é só assim de passar Eu errei Eu errei o pulo, velho Vai O que? O que? O que? Ah, eu morri! Eu esqueci da última trap, velho Poxa, não dá trap, mano Eu esqueço, mano, que eu vou voltar pra trás Agora vai Ah, beleza, eu consegui desativar a trap e cair pra trás Eu esqueci, errou Ah, mano, não tem que ir embora, velho, onde vai? Pra que? Não tem que ir embora Não tem que ir embora Agora vai Boa! Boa! O que é? Ah, errei! Matei! Marei! Que terror! Oh! Que terror! Oh! Que terror! Que terror! Ai, agora a terão! ai 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 gold ai 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 all oh para bitch Ai, que porra? Ah, depois eu morrer também Que trato, né? Cai fora! Cala a boca, dá licença! Dá licença, para de mexer cadeira Ah, não consigo ir, mano! Ô, merda! Não consigo ir. Não consigo ir. Não consigo ir. Também fui eu que te ensinei. Não! Mas você passou pelo jeito. Não consigo ir, não consigo ir, não consigo ir. E aí E aí E aí E aí E aí Tá de boa, cara, só Ata aí Mora também Ah Cara, vai burlar o sistema Agora não precisa saber se eu faço aqui, mamãe Oh, giant, eu mesmo Que, 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 que Pode crer, parça Não sei E aí E aí E aí E aí Depois eu te faço Mano até isso Ahn Peraí Não Depois eu te mando Depois eu te mando Peraí Vou ver se Peraí Ó, vou te, vou cochichar contigo Não, depois eu te faço Pra não divulgar na live, tá ligado? Pra não divulgar na live Pra depois que encorre ele Ali Passa E aí Que Não Qual foi Que Usa Você länger Eu já quero ver o fato da rama aí. Tem discórdia, não tem? Então, passelei pra mim te adicionar aqui. Calma aí. É o quê? Requisiu? Pera aí. Calma aí, deixa eu pegar um negocinho. Qual que a gente tem? 33. Para de mexer aí. O quê? Não tá dando certo não. R. Escrevi errado. Como que é? O quê? Vai, discórdia, discórdia, discórdia. Vou passar o meu. Pode falar. Ó, vou falar o meu. Vai, fala o seu, fala o seu. É R. E. Pera aí. Pera aí, pera aí, pera aí. Pera aí. Você é da onde? Pera aí. Vai... Vai. Pera aí. Pera aí. Um quadro do seu, do seu peixador vou acabar a cima. Ah. É, peraí 20, 22 4, 9 9, 4 Como que eu estou na mesma? 1, 2, 3 Qual que é o código da sua cidade, é 99? Não, da sua cidade Para, velho, sai fora Para, velho, sai fora Para, velho, sai fora Minhas costas Tá 1, 1 Depois do 22 é o quê? Vou ter que desligar, velho Vou ter que desligar 0, 1 Não Falou Não está dando certo Ele está no Ó, peraí Não desliga, pera, pera Calma, calma, calma Calma Não desliga, espera aí Eu vou ter que desligar mesmo Eu vou ter que desligar mesmo Pera, pera Sai daí Você vai Vai queimar o videogame Não pode desligar por aí Peraí Peraí Calma 1, 2, 3, 4 Não Para de mexer aí Peraí Não deu certo de novo Peraí, ó Peraí Não Adiciona o meu Mas Grava aí, sei lá, em algum lugar O teu não está dando certo Não estou comprando certinho, ó 5, 5 0, 9 9 Ó, você tem certeza que é 4, 9? Peraí Você passou alguma coisa errada Ó, eu coloquei bem assim Peraí Então, vamos lá O que é isso?